Música 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 Joga nesse mãozinho Música 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 Joga, 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 joga Que batida é essa? Música 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 Pelo menos Pelo menos Pelo menos Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Mas esse é o Maia Fim, vem, vem Fim, vem, vem Temou! Já temou! Tem aqui! Quebra, quebra! Fica assim, é o melhor coisa Fica, né, velho Quebra, vem, vem Vem Vem, tem doce, tem doce, vamos virar, de ladinho, levanta a perninha, desce só, tô perdendo o ar, de ladinho, levanta a perninha, desce e subiu E na hora do Rally Hall, não desiste nele, você, vem pra casa, foi sua linda, e na hora do Rally Hall, vem pra casa, foi sua linda, tem doce, eu sei, tô Esse é o Baya Chalk Quem gostou faz barulho? Abre mais abriga, me usa, só não pede pra parar Fazer de seu corpo, mas sem te deixar molhada, beijar O seu cabelo, uma moldidinha louca, beijar Onde a nossa música, coxado, d'água na boca Me sabe uma coisa boa, beijar Eu sabendo que eu vou, imagino um milhão de coisas, sei lá Como dar sua dor na cama, no carro, em qualquer lugar É só você que sabe que você sabe Não vou ser lhe dar, me faz delirante Não vou ser lhe dar É só morro de vontade de você É só morro de vontade de você É o chantilly na hora de sentir Vem me agarrar Quero te deixar, não vou sem lidar, não vou sem lidar É que eu vou ter vontade de você Leva o chão, chile, vai 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 Wow, ontem sua. Ontem tive com esse cara, cara reventou velho, o cara é bom demais, Naldo Bravo, 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 bravo E a coluna, como é que tem as colunas aí, tudo tranquilo? Calma aí, tem uma desculpa do pé já aqui É A coluna tá legal É o teste, gente Ó, tem show que a gente vai e não volta, hein Vamos ver agora, vamos embora, vamos lá Um, dois, três, três E vai descendo Devagarinho, se tá lento Se tá lentinho Ai, ai, ai E vai descendo, descendo Quem sabe, gente? Eu e minha namorada, a gente tava garradinho Ela perde o controle Tá todo mundo olhando E tá chavada na doidona Tá descendo até o chão Eu tô... Vamos embora, roçalões E vai, chão Chão, 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 chão A moragem não dá É Eu gosto de você Mas se ficar bebendo, nosso amor vai acabar Eu gosto de você Eu gosto de se chamar Mas se ficar... Uau! Uau! Peraí, peraí Revelações Não, ela não faz isso Nem parece Nem parece... Nem parece Que ela... A 15 Elas estão descontroladas Ela sobe, ela deixa, ela dá uma rodada Ela sobe, ela deixa, ela dá uma rodada Agora eu quero ver Não para, não para, não para Vai, 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 vai Ai, ai, meu Deus Ai Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não para, não para E aí? Palmas Trouxe calça reserva, Androsa Se rasgar do fado Tô sentindo que eu tava esticando Ó, cheio, cheio Vai Problema sério isso É do Zezé, essa Zezé falou, ó Tô passando com o Barbacena Vai querer? Falei, essa é a mesma Tira Muito longe Bora! MC Andinho Malefunk Anota aí, anota aí Vamo lá Esse cara me ensinou pra cá Obrigado, Cãozinho Vamo, 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 vamo Quando você vem A casa me ensinou pra cá Mesmo duro É que Vamo lá Tudo E depois Vamos ver, vamos ver Você Minha terra Minha terra Quando você vem Só pra você se derrota Mesmo duro Mesmo duro É que Ele ignora E depois Mas vai fora Hoje é Agora foi, agora foi Vamos embora, vamos embora de novo Um, dois, quatro Joga esse negócio É muita ousadia, tem que ser corria O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo E daí eu tinha que eu já ficar comigo Eu sou alucinado Vou aonde for até se encontrar Eu tinha muito mais Eu tinha muito mais Eu tinha muito mais Eu tinha muito mais